Música Toda criança tem direito a nascer em condições seguras e se desenvolver em um ambiente saudável, com amor, diálogo e limite sem violência. A garantia desses direitos começa na gravidez, quando a mulher é acolhida no serviço de saúde para realizar o pré-natal. É um momento oportuno para que ela receba orientação sobre os cuidados com a sua saúde e a do bebê. Também permite que os profissionais de saúde possam observar sinais de violência ou situações de vulnerabilidade e risco. Desde a gravidez, é importante a construção do vínculo com a criança. Conversar, tentar para o bebê e acariciá-lo são demonstrações de afeto. É um direito da mulher ser acompanhada no parto e pós-parto por uma pessoa de sua confiança. O importante é que ela se sinta segura e protegida para o momento da chegada do bebê. Ao nascer, a criança tem direito a ser amamentada, a receber a caderneta de saúde e a certidão de nascimento. No momento da alta, a equipe da maternidade orienta a mãe e o pai a comparecer com o bebê até o sétimo dia na unidade básica de saúde, a fim de serem avaliados e orientados. Lá, o bebê vai fazer o teste do pezinho, receber as vacinas e iniciar as consultas de acompanhamento do crescimento e desenvolvimento até a adolescência. Nós, adolescentes, precisamos de orientação para encarar todas as mudanças. A interação com a escola, com a comunidade e com os grupos de amigos vai exercer forte influência sobre nossos comportamentos, valores e formação de vínculos, em especial nas relações afetivas e amorosas. Conversar, trocar ideias, esclarecer nossas dúvidas enriquece o diálogo e facilita a resolução de conflitos. Professores, profissionais de saúde, pais, familiares e outros profissionais são muito importantes para contribuir com a nossa formação e orientar sobre os cuidados com a nossa saúde para que sejamos capazes de intervir na sociedade em que vivemos e melhorá-la. Por isso, é preciso cuidar, proteger e acompanhar quem está nascendo, crescendo e se desenvolvendo. É isso que queremos. Paz e uma chance para ser feliz. A linha de cuidado para a atenção integral à saúde, A saúde de crianças, adolescentes e suas famílias em situação de violências tem início a partir do primeiro contato, independente do nível de atenção. Quando crianças ou adolescentes sofrem algum tipo de violência interpessoal, seja de natureza física, psicológica, sexual, inegligência ou abandono, a rede de saúde, em conjunto com outras políticas sociais, entra em ação para promover o cuidado nas seguintes dimensões. As crianças ou adolescentes e suas famílias devem ser recebidas de forma acolhedora e respeitosa por qualquer integrante da equipe de saúde. É necessário que este esteja sensibilizado e capacitado para essa abordagem. A criança ou adolescente deve se sentir protegido durante a conversa com a equipe de saúde. O local para essa escuta deve também ser um ambiente apropriado para a situação. Em todas as dimensões do cuidado, devem ser respeitados os princípios da ética, privacidade e sigilo. Atendimento. A equipe de saúde realiza consulta clínica, escuta e dialoga com a criança ou adolescente e a família para coletar informações preciosas sobre o ocorrido. A ação do profissional diante de uma criança ou adolescente em situação de violência pode representar uma oportunidade única de sua história ganhar novos rumos. Com o diagnóstico, a equipe da saúde orienta a família sobre o tratamento e os cuidados. A equipe planeja um projeto terapêutico singular para cada caso, buscando integrar profissionais da rede da assistência social, educação, dentre outros. A notificação deve ser preenchida pela equipe de saúde que realizou o atendimento para fins de registro e informação da Vigilância de Violência e Acidentes da Secretaria Municipal de Saúde. Em seguida, deve comunicar o caso ao Conselho Tutelar da forma mais ágil possível, por escrito ou por telefone, especialmente nos casos de maior gravidade. É importante esclarecer para a família que o registro da informação e a comunicação ao Conselho Tutelar são definidas por lei. A notificação não é uma denúncia, e sim um instrumento para proteger crianças e adolescentes da situação de violência. O seguimento na rede é uma dimensão importante que permite a continuidade do cuidado tanto nos serviços de saúde, em unidades básicas de saúde, ambulatórios, serviços especializados, e, se necessário, nos centros de atenção psicossocial e infantos juvenil, quanto nos demais serviços da rede de proteção social existentes no território. e, se necessário, nos centros de atenção psicossocial e infantos de saúde, A promoção, proteção e defesa dos direitos de crianças e adolescentes é responsabilidade de todos nós, exigindo o trabalho em rede. A rede de cuidado e de proteção é composta por serviços de saúde, assistência social, educação, Conselho Tutelar, segurança pública, Ministério Público, Justiça e entidades da sociedade civil organizada. A rede se efetiva no acompanhamento de crianças e adolescentes e suas famílias em situação de violências nas unidades básicas de saúde, equipes de saúde da família, nos centros de referências de assistência social, centros de referência especializados de assistência social, no Conselho Tutelar e na rede de ensino, delegacias especializadas, varas da infância e juventude, e entidades da sociedade civil organizada e outros serviços no território. O olhar ampliado e o estabelecimento de vínculo podem fazer a diferença na vida de quem está sofrendo ameaça, medo e violência. O apoio da rede social no território, formada por igrejas, associações comunitárias e organizações não governamentais, é uma estratégia poderosa para o fortalecimento das famílias no aprendizado de novas formas de se relacionar com crianças e adolescentes, baseadas no diálogo. Ao somar esforços, a rede se fortalece para intervir nos ciclos de violência presentes no lar, na escola e na comunidade, e promove uma cultura de paz. E assim nos tornamos capazes de enfrentar a violência. soluções para a violência escolher, e lembrei só para acioná-nos em todas caso sáquartes não장을 e selosamente noVPN. Para este projeto de assistência, Então, a porta a gente pode estar jogandoач Bunun